A sessão foi marcada por muitos debates, tudo por conta de uma das duas medidas apresentadas na ordem do dia para votação. A primeira tratava sobre a organização administrativa da UEMA-SU. A proposta é a criação de cargos em comissão. Essa foi aprovada por unanimidade. Já a segunda, que foi encaminhada através da mensagem governamental, rendeu muitas discussões. A proposta é de alterar uma lei estadual. A medida que deixou o plenário meio que dividido, acabou também sendo aprovada. Ela, na verdade, trata de pagamentos do Estado a fornecedores e a prestadores de serviços. Tem uma pequena adequação à legislação. Nada mais do que isso. A mesa diretora tentou colocar em votação um projeto de lei do deputado Rafael Leitoa, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. Mas essa votação acabou sendo adiada porque o deputado não compareceu à sessão. Na sequência da ordem do dia, os parlamentares votaram sete requerimentos, onde três foram aprovados. Entre eles, a do deputado Bira do Pindaré, que propôs uma homenagem aos familiares do compositor sambista José Ribamar, que faleceu no dia 21 de fevereiro.